Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver as duas coisas que vocês mais me pedem desde o começo desse canal, mas a minha super câmera lenta não é capaz de filmar coisas tão rápidas, que é o vidro quebrando e a velocidade da luz. O vidro quebra a mais de 5 mil quilômetros por hora e a velocidade da luz são 300 milhões de metros por segundo. Estava fazendo umas contas e se filmasse a velocidade da luz a 6 mil frames por segundo, que é a velocidade que a gente já consegue enxergar um projétil de uma arma de fogo relativamente lento, se a gente fizesse uma filmagem a essa velocidade em um único quadro, ou seja, uma única foto das 6 mil tiradas em um segundo, a luz ia percorrer 50 quilômetros. 50 quilômetros. E aqui da minha casa, São Paulo capital, pro Guarujá, em uma única foto, um único frame. Então é impossível captar a velocidade da luz com a nossa câmera. E pra isso, tem os cientistas malucos aqui que desenvolveram uma super câmera lenta que filma a um trilhão de frames por segundo. E no vídeo passado que eu comentei sobre assistir e reagir a esses vídeos, teve um cara que até comentou, Baroni, acho que você tá errado, deve ser um bilhão de frames por segundo, não um trilhão. Não, é um trilhão mesmo. Então a gente vai ver essas duas coisas, vamos começar pelo vidro, que é o mais lentinho, né? Parece uma lesma perto da luz, mas pra nossa câmera já é muito rápido. Até no vídeo recentemente que a gente fez quebrando um vidro, tem umas imagens a 6 mil frames que a gente filmou. E quando o vidro quebra em um, dois frames ali, já dá pra ver que o vidro tá todo rachado, não dá pra ver as rachaduras se formando. Praticamente instantâneo, muito rápido. Também pra gente conseguir enxergar no detalhe aqui, é uma outra imagem em laboratório a 10 milhões de frames por segundo. Mas antes, nós vamos assistir aqui um vídeo do Slow Mo Guys, que filmaram com o vidro quebrando de uma forma muito interessante, muito legal. Eles utilizaram uma Phantom, que é uma super câmera lenta da Vision Research, que foi a primeira pioneira do mundo a fazer esse tipo de câmera. E também é uma câmera que custa apenas, no mínimo, um milhão de reais. São 150 mil dólares, mais imposto, mais frete, mais o caramba. Mas é no mínimo assim, chutando baixo, um milhão de reais pra ter uma câmera dessas no Brasil. E não existe nenhuma dessas no Brasil. Então eles têm essa super câmera lenta, canal que eu sempre recomendo, que inclusive é minha inspiração pra começar esse canal aqui. Ó, eles pegaram uma placa de vidro comprida e fizeram essas divisórias de um pé, né, que é uma unidade de medida americana, que acho que são, em média, 30 centímetros. E aí, eles fizeram essas divisórias e com a super câmera lenta eles vão filmar e vão contar quantos frames, quanto tempo demora pra percorrer tal distância e calcular a velocidade que o vidro quer. Primeiro na câmera normal. Olha a velocidade que foi isso. Eu não falei, eles estão filmando aqui a 28 mil frames por segundo. Um segundo nessa filmagem da vida real dá quase 20 minutos e olha a velocidade que o vidro quebrou. Tem mais de dois metros esse vidro, olha isso. Olha, é muito rápido. E olha que louco como ele meio que explode, né, os vidrinhos vão indo pra cima e pra baixo, assim, ó. Agora tem uma segunda cena aqui, ó. Eles fizeram uma coisa bem legal. Eles pintaram cada setor ali, cada divisório de uma cor diferente. O vidro já tá envergado aqui. Olha a carinha dele já de força. Play. A carinha dele é muito boa. Ó, agora 78 mil frames por segundo. Nossa. Olha como é rápido ainda. Aí aqui, ó, ele pintou de cores diferentes pra ficar mais claro, né, mais evidente. E aí ele pegou o tempo que as rachaduras demoraram pra percorrer cada pé ali, fizeram uma média dos sete, porque tiveram tempos diferentes, e calcularam com a distância e o tempo a velocidade. É a mesma estratégia que eu usei pra medir a velocidade da arminha de feijão em um vídeo, pra quem assistiu. Quatro mil setecentos e cinquenta e oito pés por segundo. Aí ele fez a legendinha aqui, ó. Mil quatrocentos e cinquenta e oito metros por segundo. A luz são trezentos milhões. Cinco mil duzentos e cinquenta quilômetros por hora. Mach 4.2 são quatro ponto duas vezes a velocidade do som. Bom, é isso. Agora vamos ver a imagem de laboratório a dez milhões de frames por segundo. O cara fez uma imagem bem fechada ainda. E dá pra ver as rachaduras se formando ali. É bem satisfatório. Infelizmente é um vídeo de vinte e quatro segundos. Um canal X e só tem esse vídeo. Mas, melhor do que nada. Ó, já dei play. Ó, já tá batendo no vidro a bolinha, hein. Parece que ela tá estática. Deve tá muito rápida. Olha. Nossa. Olha que louco. Vocês perceberam como primeiro vão as rachaduras de assim, né. E aí depois vem as que interligam essas rachaduras maiores. Primeiro ela vai expandindo 360 graus e as outras vão interligando. Assim como se fosse uma teia de aranha. Assisti de novo. Até desacelerar ele. Colocar 0.5. Ó, aí parece que já tá acertando o vidro. Ó, já acertou o vidro aí. Eu vim mexendo. Nossa, essa câmera tá muito lenta pra enxergar isso devagar, hein. Ó, olha só como vai interligando aqui. Tá vendo, ó. Primeiro vem essa rachadura principal. E depois vem as outras interligando. Perfeito. Se a imagem tá com menos contraste. Não sei se é a mesma, mas ó, tá um ângulo mais aberto. Play. Olha. Essa tá bem mais... Menos nítida, mas olha que animal. Olha isso. Cortou no meio o negócio. Ia começar a interligar tudo aqui, ó. Esse foi o nosso vidro quebrando em super câmera lenta. E agora vamos para a velocidade da luz. Então vamos lá. Primeiro tem um vídeo aqui que eu separei pra vocês entenderem meio que o setup dos caras, né. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Aqui tá o corpo da câmera. Olha o tamanhinho da bichona. Ó, eles vão passar esse laser aqui com um impulso muito, muito suave. Um laser muito fininho. Ó, eles vão ligar esse laser e vão passar ele pelo meio dessa garrafa. E a câmera tá apontando aqui. Olha isso. Olha o formato de onda aqui, ó. Olha que louco agora. Quando ela bate aqui na tampinha, como reflete, né, os fótons. Acho que eles batem e voltam. E olha só como ilumina tudo aqui, ó. Ó, essa altura a luz já saiu aqui da garrafa. Mas olha como ele tem o reflexo aqui. Estão todas bem semelhantes. Tem uma que é até mais lenta, eu acho que é essa. Não, essa tá mais rapidinha. Olha isso. Os caras conseguiram filmar a luz em câmera lenta. Um trilhão de... Ah, tem um TED, uma palestra do cientista principal que desenvolveu essa câmera. E ele fala que se filmasse um tiro de arma de fogo com essa câmera, nesse intervalinho dessa garrafa, ia demorar mais de um ano pro projétil atravessar a garrafa. Pra vocês terem noção da velocidade que essa câmera tá filmando pra gente enxergar isso aqui. Mais de um ano pra um tiro atravessar essa garrafinha. Ó, essa tá ainda mais lenta. Olha isso. A luz tá realmente em câmera lenta. E o mais legal é quando ela bate na tampinha, ó. Ilumina tudo, ó. Pum, acertou a tampinha, olha como ela reflete igual. Muito louco. Agora eu vou pegar o TED dele aqui, mostrar que tem uma animaçãozinha que explica muito bem da aplicabilidade e o que eles conseguiram desenvolver, que isso aqui é impressionante. E olha só o que eles fizeram. Depois eu vou deixar o link pra quem quiser assistir. O nome do idealizador dessa câmera é o Ramesh Rascar. Indiano, eles querem usar a tecnologia dessa câmera pra meio que enxergar através da parede. Como é que funciona? Tem a lente da câmera aqui, dessa câmera ferrada, um laser. O laser vem, sai, bate aqui na porta, reflete pra todos os lados, 360 graus os fótons. Vem, bate no objeto, reflete de novo, 360 graus. Alguns fótons vêm, batem aqui, 360 graus de novo, voltam pra lente da câmera e aí com um monte de cálculo maluco lá com o algoritmo, eu vou mostrar aqui, eles vão conseguir reconstruir uma imagem através do reflexo da luz em uma parede. Ó, esse aqui é o setup. Tá aqui a câmera, a lente da câmera, a zona lá pica. Tem um laser alinhado aqui com a lente que vai sair de algum lugar. Eles vão projetar o laser nessa porta e vão reconstruir a imagem desse manequim escondido aqui. Ó, o laser sai, quente a lente da câmera, bate no muro. Quando ele bate, os fótons vão 360 graus pra todos os lados e aí cada fóton que bate ali no manequim também reflete 360 graus e aí cada fóton que bate ali na porta reflete 360 graus de novo e aí aos poucos, esses fó... aos poucos, né? Isso aí demora um, sei lá, curto... Eles chamam de picosegundo, não sei quantas milhões de frações de segundo é que demora e os fótons entram na lente da câmera em tempos diferentes, né? E aí eles desenvolveram um algoritmo no computador que calcula a diferença que esses fótons demoram pra bater no sensor e ele reconstitui a imagem que tava atrás da parede. Olha isso, que loucura! E olha só, ele vai mostrar agora a reconstrução da imagem. Mostra aqui calculando o tempo, a distância que cada fóton demora. E como são vários fótons diferentes. Cada fóton que bate, ele reconstruiu um pedacinho da imagem e aí com o algoritmo eles meio que compilam tudo no computador e olha só a imagem que eles conseguiram reconstruir daquele manequim. Que loucura! Pesado, né? E pra que que serve isso? Aí ele mostra aqui o que eles pretendem usar com essa tecnologia. Por exemplo, se tiver esse sensor num carro você vai conseguir ver se tá vindo outro carro e evitar uma colisão. Ele vai usar essa tecnologia pra identificar um carro em um ângulo que você não consegue ver a olho ou não e futuramente evitar um monte de acidentes de trânsito. Outra utilidade é bombeiros. Se eles tiverem esse tipo de câmera aqui, esse equipamento que vai pegando fogo num prédio, eles podem lançar aqui, ó através de uma janela, o negócio bate, faz uma escana atrás da parede, volta e eles conseguem ver se tem alguma pessoa algum sobrevivente sem ter que entrar e perder tempo entrando em cômodos vazios. Também dá pra usar em cirurgias. Você consegue ver aqui, ó, uma colonoscopia tá mostrando, né? Você consegue entrar com a camerazinha e enxergar todos os ângulos dos órgãos, ó, no coração também. O negócio vem, bate aqui, você consegue ver lugares que você não conseguiria enxergar com uma outra câmera através dessa camerazinha. E bom, como eu falei, esse TED aqui, ó, foi de 2012 e até hoje não vimos nenhuma aplicabilidade industrial porque também, imagina, a tecnologia tem que evoluir muito pra conseguir transformar aquela master super câmera grotesca de laboratório numa micro câmera que vai conseguir entrar no seu coração. Ou uma câmera acessível pra ter nos carros das pessoas ou pra ser acessível em uma coisa portátil pra ficar na mão de um bombeiro pra ir lá e poder fazer um scan quando estiver pegando fogo. Então, acho uma tecnologia super legal, o projeto dos caras super legal. Mas acho que ainda precisamos evoluir muito pra conseguir transformar isso em uma coisa pequena e acessível. Porque até hoje, até essa super câmera lenta que eu filmo, essa do Slow Mo Guys, ainda custa uma quantidade absurda de dinheiro, né? A minha custa 50 vezes menos que a deles, mas mesmo assim ainda é muito caro e a câmera deles não precisa nem dizer um milhão de reais. Então, nem essas câmeras ainda existem a um preço acessível pras pessoas. Imagina essa aqui, que filma a um trilhão de frames por segundo. Mas, não deixa de ser muito interessante poder enxergar a velocidade da luz. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, chega aqui até o final, não esquece de deixar seu likezinho. E, a pedido de vocês, eu reativei meu Instagram. Segue lá esse que tá aparecendo aí na tela. Vou voltar a postar uns negócios lá. E é isso. Vejo vocês em breve. Até a próxima. Valeu. Fui.